Mais um vídeo galera Dando uma olhada aqui ó As pessoas que andam na rua O negócio é cair, que se morar ali Aquele pódio que tá me morando em uma porta Aquele dia tá cumprido Eu vou botar a conta a ver que ele cai Tem que dar pra zona Tem que dar pra zona Opa, opa, opa 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 Tem alguma coisa que tá estralando aqui Esse som sempre teve Esse som deve ser da Não Opa Opa Passo O ar frio Gente Opa 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 Tem alguma coisa na árvore Opa 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 Não Calma Opa Que hora é isso Até vou registrar O horário Meia-noite e vinte e três Ah, é, aí por sete Olha, mas tem maluco, aquele barulho que tem balanço balançando vai e volta Sim, por causa do negócio que está acessado Ele vindo forte, ele vindo fraco Não, parou Não parou, existe som Tem alguma coisa aqui para trás desse balanço Está fazendo barulho diferente O barulho é assustador O barulho é assustador Será que tem alguma coisa aqui na praça? Hoje? Hoje não, né? Pelo menos é o que a gente acha Como é que está a lua? O caidor não acende Se pelo menos balançasse um brinquedo, mas não balança nada O barulho é assustador . . . . . Opa, cara, um bagulho lá de cima. Qual que a gente tem problema aqui? Vou fazer um Spirit Box aqui, vamos ver se eu... 6 minutos, bem rapidão. Spirit Box. Spirit Box. Spirit Box. Olá, boa noite. Essa aí é de girar. Girar com a mão? É assim. Gira. Isso. Vai e gira com a mão. Ah. As duas mãos. As duas mãos? Não. Uma mão. Uma mão só. Uma mão só. O melhor é essa de uma mão assim. Tem alguma coisa aqui na praça agora? Não tem. Aonde? Aonde? Passou do meu... Passou do meu lado? Não. Oi. Você tá em cima? Da onde? Ah, sou eu. Não tem. Não tem. Ih. Ai. Dá um... Não tem? Como que a gente vai fazer? Tá em cima? Ai. 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 ... ... ... ... ... ... Ó, parou o barulho Você saiu do telhado? Você saiu do telhado? Bom, ele é esse. Bom, ele é um zunido. Bom, galera, vou encerrar o Spirit Box aqui, já pegou uns minutos. Eu agradeço a comunicação. Tchau. E é isso, então, galera. Encerrar o vídeo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, apoie nós aí para trazer mais um vídeo.